Você está pensando em fazer aquela imagem com o drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você, daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite a sua oportunidade. A Refap amanheceu cercada pela polícia, com um forte efetivo que incluía o choque. A polícia bloqueou o acesso de carros à refinaria, mas não conseguiu impedir um ato dos trabalhadores. Nós achamos e temos a certeza que a Petrobras pode fornecer um combustível, não só o diesel, mas a gasolina e o gás de cozinha com o preço justo para cada brasileira e brasileiro desse país. Além dos trabalhadores da Refap, o ato que marcou o início da greve teve a participação de representantes de outras categorias. Nós, educação, tínhamos a esperança de que os royalties do petróleo seriam investidos em mais educação, mais segurança, mais saúde. E com o governo golpista do Michel Temer, o pré-sal foi passado para as multinacionais e o dinheiro não veio para a educação. Os petroleiros comentaram a decisão do Tribunal Superior do Trabalho de considerar a greve ilegal. A aplicação de multas em uma greve que sequer começou, demonstra a parcialidade da Justiça do Trabalho em relação a determinado sindicato, porque a greve dos caminhoneiros transcorreu por oito dias e em momento algum houve uma manifestação do judiciário em relação à greve. Aqui em Brasília, a manifestação das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo foi agora no final da tarde, mesmo com a dificuldade das pessoas em chegar aqui na rodoviária da cidade, bem na região central, justamente pela falta de circulação de ônibus e por não haver combustível nos postos de gasolina. A luta é contra as margens de lucro praticadas pela Petrobras, contra a privatização da estatal e também contra as políticas de preços que seguem o que manda o mercado internacional. Eles também falaram que é preciso voltar a democracia ao país com a liberdade e o direito do ex-presidente Lula concorrer nas próximas eleições. Pouco menos de dois anos que nós temos esse desgoverno ilegítimo no poder, estamos assistindo o desmonte do Estado brasileiro. O gás de cozinha já subiu 15 vezes no último ano. A gasolina chegou a 10 reais nos postos de gasolina. Nós estamos com o perigo da privatização da Petrobras. É um governo que não tem compromisso com o povo brasileiro. Essa variação, ela na verdade representa um comportamento que não aponta necessariamente para a recuperação sustentada da economia, como vários analistas, especialmente aqueles vinculados ao mercado financeiro, estimaram. Isso é importante dizer porque na realidade essa variação não desloca, ou até se mostra até menos intensa do que foi o crescimento do próprio PIB no primeiro trimestre de 2017. Então, nesse sentido, nós teremos um desempenho da economia não muito diferente do ano passado. É claro que como nós estamos ainda em meio a uma crise de desabastecimento dos combustíveis, cujos efeitos sobre a economia serão bastante profundos, podemos até imaginar que o comportamento da economia agora no segundo trimestre será fortemente afetado pelo que está ocorrendo atualmente no Brasil. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com www.lagoatv.com